Fala, galera do canal! Hoje eu preparei um treino pra vocês muito diferente. E, aliás, muito pedido nas minhas redes sociais. Um treino de peitoral. Mas, Bruno, treino de peitoral novamente? Sim, só que agora é diferente. O que eu preparei pra vocês? Um treino pra ser feito em casa. Treino apenas com halter. Mais nada. Você só vai precisar de dois halteres e um colchonete. No máximo, um step. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, não tem mais desculpa. Ah, não tenho tempo. Eu não tenho grana pra academia. Dois halteres, um colchonete e um step. Tá tudo resolvido. Galera, fica ligado no vídeo porque hoje o conteúdo tá demais. Marcelo, roda a vinheta. Bom, nós preparamos pra vocês quatro exercícios pra peitoral. E vão ser quatro exercícios completos. Você vai pegar toda a porção do peitoral trabalhando apenas com halter. Primeiro exercício que a gente vai fazer agora é o bom e velho supino com halter. Detalhe, galera. Aqui a gente vai precisar do seguinte. Colchonete e halter. Mais nada. O step aqui não vai servir. Beleza? Vou montar aqui pra vocês darem uma olhada. E vou mandar os bisous pra vocês. Pra vocês não errarem na hora da execução. Vamos lá. Primeiro ponto. Lembrando que a carga é sempre compatível com a técnica. Olha aqui, a maneira certa de pegar o peso. Tranquilo? Ó, encostei meu cotovelo, fiz um pêndulozinho, joguei pra trás. Força nenhuma na articulação. Tranquilo? Ó, lembrando. Bruno, muita gente pergunta isso na execução do supino reto. O braço tem que estar na altura do ombro? Não. Na direção do ombro, na verdade? Não. Marcelo, pega de lado aqui pro pessoal dar uma olhada e entender. Ó, aqui tá paralelo. Tá vendo? Tá na direção do ombro, na verdade. Paralelo não. Ele tá na direção do ombro. Não é isso que eu quero. Eu quero que você jogue o braço um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó. Por quê? Porque fazendo isso você não força a articulação do teu ombro. Então você não vai ter um problema futuro articular no seu deltóide, que é uma das lesões mais crônicas e comuns dentro do esporte. Vamos lá. Atenção. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, eu bato sempre nessa tecla mobilização e estabilização da escápula. Tá? Ó, jogou o peitão pra cima, encaixou a escápula, mobilizou ela pra que o exercício aconteça todo em cima dela e não faça força nenhuma articular, somente o grupo trabalhado. E aqui eu vou jogar pra frente. Eu posso jogar um pouco mais pra fora, Bruno? Pode. E deve, não tem problema. Você ganha em amplitude. Qual o momento de voltar, Bruno? Na hora que seu braço encostar no chão. Ó, encostei o braço no chão, voltei. Encostei o braço no chão, voltei. Posso jogar pra fora? Pode. Pra fora que eu digo aqui, ó. Ao invés de fazer isso aqui, ó, que a galera faz. Isso aqui você ganha em amplitude. Você abre mais a caixa do peitoral. Ó, pega demais. É igual um subindo, galera. E detalhe, recurso zero. Só o teto e mais nada. Ó, peitoralzão encaixado. Eu vou sentir o estímulo. Como eu sempre falo, é um orgasmo muscular. Tem que sentir, tem que ter prazer, tem que dar estímulo no grupo treinado. Se não fizer isso, não tem graça. Não vai ter resultado, não vai sair do lugar. Então, vamos lá. Ó, eu não vou parar enquanto eu não sentir que meu corpo desgastou o que tinha que desgastar. Estourou todo o glicogênio do exercício. Todo o glicogênio na hora do movimento. Então, eu tenho que estourar mesmo. Aproveitar o máximo a execução, estímulo, direcionamento, força, tudo. Cadência, carga, tudo muito controlado. Ó, ó. Não tem diferença nenhuma de você treinar numa academia fazendo supino pra você fazer o supino com o halter aqui em casa, no chão, enfim, onde você estiver. Não tem diferença nenhuma. Tudo vai depender da maneira como você vai levar esse treinamento. O que eu pensei aqui? Velho, eu tô numa academia. Eu tô num banco de supino. E aqui, eu vou dar o meu máximo. Então, eu quero que vocês peguem isso. Lembrando, qual foi os bisus que eu dei? Primeiro bisu. Sempre, né? Isso aí é regra pra gente. Carga compatível com a técnica. Se você coloca muita carga, tua técnica é zero. E aí, risco de lesão. Muito risco de lesão. Além da execução errada do exercício. Você não vai aproveitar o máximo ele. Duas. Posicionamento nesse exercício. Muito importante pra não gerar lesão no ombro. Como eu falei, o ombro tem que estar, os braços tem que estar um pouco abaixo da linha do ombro. Pra não forçar a articulação do ombro. Três. Posso fazer esse exercício, Bruno? Abrindo mais? Deve. Por quê? Porque você ganha uma amplitude maior. Abre mais a caixa do peitoral. E consegue fazer uma execução muito melhor pra esse exercício. E aí, como sempre falo, que é a mobilização. Estabilização da escápula. Por quê? Lesão zero. Movimento acontecendo todo em cima do exercício que você escolheu. Nada mais. O que é musculação? É você pegar aquele grupo e só trabalhar ele. Mais nada. Ah, e a galera vai perguntar. Bruno, quantas séries? Quantas repetições? Bom, séries são sempre quatro séries. Repetições. Aqui é a falha. Bruno, como é que é essa falha? Eu sempre repito e falo pra vocês aqui. Falha técnica. O que é a falha técnica? Não tem funcionalidade. Solta o peso. O ponto final. Tranquilo? Bom, espero que vocês não tenham dúvidas nenhuma. Ah, fiquei com uma dúvida. Volta o vídeo e assiste direitinho. É hora de não errar mais. Vamos pro próximo exercício. Bom, segundo exercício da nossa série, não menos importante do que o primeiro, é o crucifixo no chão com o halter. Bruno, qual é a diferença desse exercício pro supino? É óbvio, né, galera? O que você vai fazer? Você vai fechar com o crucifixo, no supino você faz de forma aberta, tá? Bom, existe uma grande diferença de você fazer o exercício com o halter e fazer o exercício no cabo, na polinha. Por quê? A tensão. A tensão gerada nesse exercício. Vamos lá. Quando você tá no chão com o supino, por exemplo, com o crucifixo, quando você traz no meio, você perde toda a tensão no teu peitoral. E aí, qual é a funcionalidade do exercício? Nenhuma. Pode até te gerar uma lesão, tá? Pode ser que aconteça uma lesão? Pode. Não é difícil de acontecer. Mas, o que você vai fazer na execução desse exercício? Você não vai fechar. Você vai trazer no limite. Peitoral contra peitoral. Trabalha o psicomotor. Sente que é um peito contra peito. Faz isso aqui na cabeça, ó. Peito contra peito. Peito contra peito. Lógico que você vai pensar no braço conduzindo, mas pensa no peito esmagando o outro. Como se estivesse fazendo isso. Fibra contra fibra. É isso que eu quero que vocês entendam. Já no cabo, você não precisa ter essa preocupação. Por quê? Porque o cabo, ele traz essa tensão a todo momento. Ele não deixa o exercício frouxo. Ele não deixa o exercício relaxado. Então, você consegue. E o que é a musculação? Tensão a todo momento. Então, se você mantém aquela tensão a todo momento, esse é o princípio da musculação. Em todos os exercícios. Tranquilo? Posicionamento nesse exercício. É o mesmo que você fez no primeiro. Só que você não vai fechar o braço completamente. Preste atenção. Vamos lá. Mesma coisa. Material utilizado. da halter e colchonete. Se você for old school, vai no chão mesmo, meu velho. Não tem essa. Tá? Eu estou botando colchonete aqui porque a galera curte um colchonetezinho, né? Então, vamos lá. Preparar aqui o exercício. Sempre deixar ele preparadinho. Beleza? Vai. Ó. Trouxe para cá. Ó. Trouxe para cá. Não forcei a articulação. Beleza. Posicionamento. Repara que aqui eu estou paralelo. Vou descer um pouco mais. Vou deixar o meu ombro, o meu braço, o meu cotovelo, na verdade, um pouco abaixo da linha do ombro. Ao contrário do subindo, o que você vai fazer? Inverter a mão e trazer aqui. Ó. No chão. Encostei. Aqui eu trouxe. Por que eu não fechei? Se eu trouxer aqui, ó. Aqui, ó. Eu perco a atenção. Até a força vem para baixo. O halter parece que está crescendo. O halter parece que está muito mais pesado quando eu fecho. Então, não faça isso. Tranquilo? Ó. Novamente. Vamos repetir. Ó. Trouxe aqui. Angulação da mão. Não é aqui. É aqui. Ó. Peitoralzão para cima. Mobilizei a escápula. Trouxe peito contra peito. Ó. Peito contra peito. Estou imaginando meu peitoral esmagando o outro. Ó. Pega pra caceta, galera. É muito bom. Ó. Repara que eu não estou fechando. Ó. Repara que eu não estou fechando. Mas eu estou sentindo meu peitoral esmagar o outro de uma forma absurda. Traz no sentido da fibra, ó. Traz no sentido da fibra. Vai, negar. Vai da vontade. Não para, meu irmão. Não vamos deixar que te zoe a vida inteira. Não. Agora é hora de mudança. É hora de esculachar, meu irmão. É hora de botar fibra para fora. É hora de botar sangue no olho. Não para. Pai do céu. Pai do céu. Por isso que é crucifixo, né? Pai do céu. Meu Deus. Pega demais, galera. Pega demais. Entenderam? Qual é a diferença desse exercício para o primeiro? Bom, no primeiro exercício a gente joga para fora. No segundo exercício a gente joga para dentro. Mas jamais fechando. Diferente do cabo. Tá? Vai fazendo cabo. Traz peitão contra peitão. Mão contra mão mesmo. Vai fazendo halter. Aqui, ó. No limite. Trabalho psicomotor. Peito contra peito. Muita vontade. E não esqueça de mobilizar a escápula, tá? A mesma coisa do primeiro. Bom, vamos lá. Vamos pontuar isso agora. Bruno, quantas séries? Quatro séries. Tranquilo? Bruno, quantas repetições? A mesma coisa. Até falhar. Isso a gente vai fazer em todos os exercícios. Vão ser raros os exercícios que a gente não vai fazer até a falha. Por quê? Tem alguns que demandam uma técnica mais apurada. Então, você tem que ter um controle maior. E aí, você diminui o número de repetições, tá? Isso é normal do exercício. Mas a nossa base é essa. Tranquilo? Pegaram os dois exercícios? Sem erro. Ah, eu tô com dúvida. Volta e assiste de novo. Ah, eu tô com dúvida. Volta e assiste de novo. Até isso eu posso ficar impregnado na tua cabeça. Tranquilo? Vamos pro próximo exercício. Bom, terceiro exercício da nossa série. Lembrando que eu tô preparando esses exercícios pra vocês. No halter. Pra que você não deixe escapar grupamento nenhum do seu peitoral, tá? Nenhuma porção, na verdade. Do seu peitoral. No primeiro, a gente trabalhou no supino reto. No segundo, o que a gente fez? Um crucifixo. E no terceiro, a gente vai fazer agora o chamado supino declinado. No chão, com halteres, tá? Muito cuidado na execução desse exercício. Por quê? Porque ele demanda um pouco mais de técnica. Um pouco mais de controle. Não é qualquer um que vai chegar, por exemplo, um iniciante de cara. Consegue? Consegue. Desde que ele analise o movimento e utilize pouca carga. Não vai dar um mole desse, né? De chegar e colocar carga pra caramba iniciando. E fazer um exercício que já tem uma adaptação pra ele. Então, cara, é muita loucura. Você iniciar na musculação fazendo exercício adaptado. Não, de forma nenhuma, tá? Vou mostrar pra vocês como fazer a execução desse exercício. O que a gente vai precisar pra trabalhar no supino declinado? Vamos lá. Presta atenção. Um colchonete, dois halteres e um step. Aí a gente tem a seguinte opção. Bruno, eu não tenho um step. Cara, você tem qualquer coisa de base reta na sua casa. Pode procurar que você vai achar. Qualquer coisa, uma caixa, uma coisa mais firme, você vai utilizar. Ah, não tenho como. Pode fazer com o pé no chão. Por quê? Isso vai gerar algum tipo de lesão? Não, não vai gerar lesão. Mas vai diminuir a amplitude do teu movimento. Angulação. Por quê? E principalmente o conforto articular. O conforto que você tem pra realizar. Quando eu pego um step, coloco o step pra ser feito, é pra você ter um conforto articular pra gerar esse exercício. Pra poder fazer esse exercício de forma correta. Sem errar e sem gerar lesão. Presta atenção. Vamos lá. Ó. Preparei aqui. Tranquilo. Deitei. Ó. Lembrando. Muito, muito, muito importante. Tá? Os seus pés, a base, tem que ser no calcanhar. Então, o calcanhar não pode ficar frouxo, sambando. Ele não pode fazer isso, ó. 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 Isso, não. Ele tem que ficar de forma firme. Ó. Aqui, ó. Aqui eu achei. Tá? Ó. Mais um pouquinho. Se passar um pouquinho do step, não tem problema. Deixa que você fique de forma reta. Né? Deixa que a base do calcanhar fique de forma reta. Aqui, ó. Então, tá sambando. O que eu vou fazer? Contração de glúteo. E levanto o meu quadril. Tá? Importantíssimo. Agora, sim. Importantíssimo a execução desse exercício. Mobilização das cabras. Por quê? Porque é um exercício adaptado. É um exercício que demanda técnica. Então, se você não fizer a mobilização da escápula, você provavelmente corre um risco muito grande de lesão. Então, como você vai mobilizar nesse exercício? Preste atenção. Como eu fiz? Joguei o meu glúteo pra dentro. Travei meu glúteo. Joguei a perna pra cima. Encaixei a escápula. Peitão pra cima. E aqui eu vou fazer um movimento. Tranquilo? Agora, preste atenção no exercício na prática. Lembrando, ó. Como eu faço pra pegar? Mesma coisa. Ó. Mesma coisa. Posicionamento das mãos diferente. Já é aqui. Beleza? Porque ele vai subindo. Cabeça sempre no lugar. Ombro. Aliás, cotovelo. Um pouco abaixo da linha do ombro. Pra não gerar lesão. E causar um conforto articular. Encaixei o meu glúteo. Contraí o meu glúteo. Subi. Ó. Ah. Glúteo contra glúteo. Aí, o que eu vou fazer agora? Mobilização de escápula. Encaixei minha escápula. Peitão pra cima. E aqui eu vou realizar o movimento. Tranquilo? Ó. 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 Pá. Ó. Pá. Um. Pá. Ó. Repara que eu não tô sambando no exercício. Eu tô firme. Eu tô firme no exercício. Eu não tô sambando. Ó. Posso abrir um pouco mais? Fazer isso? Pode. Não tem problema. Você aumenta esse espaço. Abre mais a caixa. Ó. Não deixa cair. Marcelo, pega de lado pro pessoal ver. Vamos lá. Ó. Repara que meu pé não tá sambando. Ó. Ah. 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 Minha escápula tá encaixada. Tá mobilizada. Ah. 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 Cara. Você sente toda a porção inferior do peitoral. Por quê? Porque essa angulação de cabeça pra baixo, essa angulação que você faz isso, você consegue fazer essa tensão, a carga vir toda nessa direção. Então, você pega toda a porção de baixo do peitoral. E aí, esse trabalho de psicomotricidade é importantíssimo. Então, ó. Sente a fibra no trabalho concêntrico. Na hora de trazer. Pá. E na hora de descer. Pá. Que que é a musculação? Dor transformada em prazer. Tranquilo? Beleza. Pegamos os exercícios. Agora a gente vai pontuar pra gente não errar. Bruno. Quantas repetições? Até falhar. Bruno. Quantas séries? Quatro séries. Tá bom? Do mesmo jeito dos dois exercícios. Dos dois anteriores. Bom. Quarto e último exercício da nossa série completa de peitoral com halterra. Isso aí, meu irmão. Você não encontra em qualquer lugar, não. A gente preparou esse conteúdo pra você de uma maneira muito cuidadosa. com todo o carinho do mundo. O bom e velho supino inclinado. Lembrando que esse exercício, ele não é de fácil execução em qualquer lugar. Tranquilo? Você vai ter que ter uma noção muito legal em relação a como encostar as suas costas pra poder realizar esse exercício. Vou mostrar pra vocês direitinho como fazer. Tranquilo? Ó. Não tem que arrumar desculpa. Porque o pessoal vai falar assim. Ah, Bruno. Mas isso é uma invenção. Sim. É uma adaptação pra que você possa fazer aquilo onde você não tem recurso, cara. É por isso que a gente criou isso. Nem que vai falar. É doido. Tá fazendo esses exercícios. Não é isso, tá? Eu não criei uma série dentro de uma série específica de treinamento. Não. Isso é uma série própria pra você que não tem tempo. Pra você que não tem recurso financeiro. Pra você que não tem lugar pra treinar. E você só tem apenas dois halteres. Então eu preparei isso pra você. Tá? Eu e o Marcelo conversando esses dias aqui sobre isso. Cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Porque a galera pede muito exercícios, dicas de treino em casa. Com halteres ou qualquer outra coisa. Então, meu irmão. Se você não tem halter, pega um saco de feijão, meu velho. No saco de arroz, dá o teu jeito. Porque as pessoas arrumam desculpas. Mas você arruma solução. Tranquilo? Vamos lá. Vem comigo. Ó. Halter. A única coisa que eu vou precisar. E uma base. Essa base, ela pode estar em qualquer lugar. Tá? Desde que você consiga achar pelo menos um ângulo de quase 30 graus. Antigamente falava-se que o ângulo é 45 graus. Lembra do banco? Então, se você for analisar, ele é um pouco mais descido. Então ele atinge um ângulo de 30 graus. Isso por quê? Pra que você tenha uma base nas costas e não sangue no exercício. Tranquilo? Tem que estar em estádio. Tá? Tranquilo. Vamos lá. Ó. Peguei o halter. O que eu vou fazer? Aqui, eu tenho na academia um banco de escote. Mas eu vou te dar outra opção também pra você fazer. O que eu vou fazer? Eu vou encostar aqui. Aqui já é um pouco mais complicado, mas eu adato. Você tem que arrumar a dissolução. Ó. Joguei em cima. Encostei o meu corpo. Ó. Preste atenção. O meu ombro. Um pouco, meu cotovelo um pouco mais abaixo da linha do ombro. Peitoralzão pra cima. Escápula mobilizada. Glúteo contra glúteo. Isso é importante pra você manter a estabilidade do movimento. E você vai trazer. Não é crucifixo, galera. É supino, tá? Então, o que você vai fazer? A mão, ela é aqui. Então, você vai fazer, ó. Aqui. Ó. Ó. Ss. Ah. Ó. Pega demais. Pega demais. Peitoralzão pra cima. Escápula encaixada. Mobilizada. Sente o estilo. Ó. Repara. Vou pegar um pouco mais pra trás. Senti que o meu pescoço tava fazendo... Na verdade, eu tava fazendo força com o pescoço. Sustentação. Não é isso. É as costas. Ó. Ó. Achei novamente. Para e volta a execução. Não insiste. Pra não gerar lesão. Ó. Aqui. Perfeito. Marcelo, pega a lateral. Pra galera ver que as minhas costas que estão encostadas e não o meu pescoço. Eu não tô fazendo força com mais nada. Ó. 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 Ah. Cacique. Pega pra caramba. Diferença nenhuma de você estar fazendo no banco da academia. Nenhuma. Mesmo pump. Mesmo estímulo que eu dei. E é isso que você vai fazer na sua casa. Galera, olha só. Você pode utilizar a base de qualquer coisa. Não arruma desculpa não, velho. Eu fiz aqui num banco Scott, onde tem uma barra, onde tem uma pegada em V. Sabe? Então eu fiquei todo torto, mas eu consegui executar. Então o que você vai fazer? Você vai procurar um lugar que seja mais cômodo. Um lugar que seja mais confortável pra você. E essa base você encontra. Basta que você tenha só a segurança na execução do exercício. Aí vamos lá. Vamos pontuar pra não errar? Novamente. Assim como os outros exercícios que nós fizemos. Pra peito. Mesma coisa, tá? Angulação nos braços. Um pouco mais abaixo da linha do ombro pra não gerar lesão. Nesse supino, o que você vai fazer? Você vai jogar pra frente ou um pouco mais pra fora. Tá? Posso trazer pra dentro, Bruno? Não, porque vira um crucifixo. Você vai fazer aqui ou aqui. É errado aqui? Não. Você abre mais a caixa. Bruno, quantas séries? São quatro séries. Bruno, quantas repetições? Até falhar. Isso foram os quatro exercícios. Galera, vocês entenderam qual foi a pegada desse treino de hoje? Esse treino foi montado pra você que não tem recurso. Você pode fazer na academia? Pode. Tá errado? Não, não tá errado. Se alguém vier e falar pra você. Pô, meu camarada, você tem um supino pra fazer aquilo ali. Mas o supino tá ocupado. Então eu tô fazendo com halter. Entenderam? Essa é a função do negócio. Pra você que não tem recurso financeiro. Ah, porra, eu tô duro. Eu não tenho quanto você não pagar na academia por mês. Mas um halterzinho eu consigo comprar. Que é barato. Ou consigo montar. Porque você, ah, não tem como fazer. Pega um saco de cimento, faça o meu halter. Eu já vi muito isso nesses anos de academia que eu tenho, velho. O cara vai lá, bota na balança. Pesou 20 quilos, pesou 20 quilos. Quando o cara quer, ele vai lá e faz, meu irmão. Então é isso que eu quero que você faça. Tranquilo? Pegaram a execução? Pegaram todos os exercícios? Bruno, ainda ficou dúvida na minha cabeça? Volta o vídeo e assiste 500 vezes. Massacre esse vídeo pra aprender. E eu vou pedir pra vocês, mais uma vez, coloquem aqui nos comentários como foi o treino de vocês. Se vocês gostaram, o que tem pra acrescentar. Ou pra eu não achar legal você colocar mais isso. Ou então eu acho uma ideia legal de treino. O que vocês tiverem na cabeça. Sabe por quê? Porque isso é uma família. Nós fizemos esse canal com o intuito de levar conteúdo de verdade pra você. E nós somos um canal de conteúdo. De entretenimento, de conteúdo e de informação. Quando eu trago um treino desses pra vocês, eu e o Marcelo a gente senta e troca uma ideia de um tempão. Pra quê? Pra gente mastigar, facilitar a tua vida. Então, meu irmão, espero que tenham gostado. Esse vídeo foi feito com todo carinho do mundo. Curtam, compartilhem pra cada vez mais esse canal subir como tá subindo. Já estamos quase nos 100k. Um a um milhão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.